Bom, o Popstation está de volta e antes de irmos para a segunda parte da matéria com a Guarda Municipal de Campinas, uma dica para você que precisa aprender um idioma, seja profissionalmente, seja pelo seu desejo pessoal, nós temos gente, a Winning Idiomas, uma escola mais do que preparada e com métodos muito eficientes para você chegar no resultado. Sabe que muita gente bloqueia, acha que não vai conseguir falar um idioma novo, nem nada, bloqueia, acha que é difícil, mas tudo isso passa por um bom método de ensino, bons professores, um bom lugar para você estudar, material bacana e um método de ensino eficiente. E a Winning tem um método muito legal e um curso preparado para acelerar você no seu curso de inglês, o que levaria normalmente dois anos, você pode fazer em três meses. Então entre em contato com toda a equipe da Winning e eu tenho certeza que você vai falar um idioma muito em breve. Abraço para o Mário Lopes e para toda a equipe da Winning. E vamos então voltar para a segunda parte da matéria com a Guarda Municipal, onde eu peguei um telão que eles têm lá para fazer treinamento de tiro, todo virtual, que é muito bacana, e dei os meus pepocos, meu amigo. E olha, posso dizer, estou fraco ou não, cara. Agora é que eu vejo como é bom jogar uns videogames mais virados. Dá para a gente acertar o alvo. Vamos lá. Popstation. Oferecimento. Theo Medeiros. De Firenze Cotina Italiana. Olha, gente, como eu falei com o Simval há pouco ali fora, vamos mostrar para vocês algo que Campinas é privilegiada, porque somos únicos a ter, né, Trabuco? Aqui em Campinas é esse sistema. Sim, a Guarda de Campinas não é a única de Campinas. A Guarda de Campinas é a única do país... Do país, é, sim. A única do país a obter o stand virtual. Então é igualzinho eu estivesse dando um tiro num stand normal em termos de pressão, de arma, de força, de tudo. Sim, é, inclusive, né, para que todos tenham conhecimento, é uma pistola, né, como se fosse uma pistola, como qualquer outra, ela é uma pistola real, ela simplesmente foi adaptada para o tiro virtual, né, o recuo e quando a gente traz o guarda para dentro do stand, o objetivo é, inclusive, poupar munições, porque aqui a precisão é como se fosse um tiro real. Então ele vai para o stand, ele já tem uma grande melhora, e isso já foi comprovado aqui no stand virtual. Tá, na performance. Na performance, quando ele vai para o stand real. Olha, vamos fazer uma demonstração com alguns da guarda municipal, e depois eu vou tentar, obviamente, dar o meu tiro. Porque eu vou tentar, obviamente, até o Patientão, without... Bom, né, e depois eu acho que o Daniel, é um tiro legal, por não é pra償ir? Estamos já sendo jogadora? Hum, 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 hum... Agora nós vamos fazer a demonstração de uma situação de abordagem Que é uma que o guarda depara, o polícia, enfim, depara na rua todos os dias Isso é corriqueiro, então nós trouxemos isso para o estande virtual Para que façamos a simulação o mais real possível das realidades de rua Então nós vamos aqui passar para o inspetor Frizarim, que é o inspetor do grupo especial Para que ele faça a demonstração de como é essa abordagem aqui no estande virtual A outra mão, a mulher esquerda aqui, nunca transpassa essa altura Porque é isso aqui que empurrou lá atrás e o recurso dela com a pressão pode ser mais presente Um, dois, três Gente, eu consegui acertar todos os ferros e não acertei o cara Esse teve, esse viveu de novo Bom gente, já que na simulação da casa eu consegui acertar todos os móveis e não o cara Vou tentar um pouquinho, fazer uma experiência com relação ao alvo de 5, um pouquinho de 10, um pouquinho de 15 metros Vamos lá A minha experiência com o alvo de 5, 10 e 15 metros foi um pouquinho melhor do que na casa Sim, sim, foi um pouco melhor Tirando a questão emocional que envolve, né Porque toda a situação real do treinamento E olha, uma coisa importante O Trabuco estava explicando para a gente que normalmente quando eles vão vir fazer esse treinamento Eles já estiveram cansados em situação de adrenalina, entra e faz os disparos Para que inclusive a reação do corpo seja mais próxima da realidade Sim, esse é o objetivo Porque na maioria das vezes quando o guarda vai fazer uma abordagem Aquele que vai ser surpreendido, aquele que está sendo preso Na maioria das vezes ele não espera, ele corre E o guarda ele vai ter que correr atrás E ele vai ter que saber agir no momento que ele chegar no indivíduo Então aqui é a mesma situação Primeiro ele faz um condicionamento físico, externo, no pátio da academia E após ele vem para o estande virtual Que é o mais próximo da realidade Que ele chegando no máximo de adrenalina dele Ele vai ter a aproximação da realidade do patrulhamento em rua Olha, é muito bacana quando a gente vê toda essa parte do treinamento da guarda municipal Porque eles levam realmente os profissionais à exaustão É exigido um nível, uma qualidade não só física Mas de disciplina mental e emocional muito importante Porque é isso que chega nas ruas E lógico, elimina a possibilidade de erros Quando nós estamos falando de proteção, de segurança E falando de vidas humanas Então realmente eu quero agradecer demais A toda a guarda municipal Que nos deu uma grande atenção para realizar essa matéria E mostrar para vocês E também ao Silvaldo Origon Nosso secretário que vem aí Num curto tempo Fazendo um bom trabalho E lógico, tentando administrativamente melhorar cada vez mais A Secretaria de Segurança Pública E aí gente, vamos para o intervalo? Já já, estou de volta com mais Pop Station A Secretaria de Segurança Pública 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 A Secretaria de Segurança Pública